É isso, 10 horas, 4 minutos. Olha, eu quero trazer um destaque de hoje, falar dos casos de violência contra a mulher nesse final de semana. Eles me impressionaram bastante. A gente teve uma tentativa de feminicídio, a mulher conseguiu entrar no banheiro da casa, se esconder. E ainda assim, esse criminoso foi lá e fez vários disparos de arma de fogo. Por sorte, ela conseguiu se proteger, não se feriu, apesar do trauma, apesar do medo, apesar do susto. E aí a polícia foi chamada e ele não tinha só uma arma, ele tinha umas 4, 5 armas em casa, todas carregadas, com muita munição. Um caso em Arniqueira, chamando muita atenção. Um outro caso que me chamou a atenção, o cidadão começou a agredir uma mulher no meio de um show no estádio Mané Garrincha, no estacionamento do Mané Garrincha, de um show sertanejo. Já é absurdo a gente pensar nessa forma de violência, qualquer forma de violência, especialmente com as mulheres. Agora, o cidadão achar que ele pode, que ele poderia, e ele agrediu a mulher no meio das pessoas, no meio do público, num show, no Mané Garrincha. Ele achou que ia ficar tudo bem, que ele ia agredir a mulher e que não ia acontecer nada. Certeza da impunidade, né, Cláudio? Certeza da impunidade, um negócio absurdo. E aí, obviamente, as pessoas estavam lá vendo, presenciando aquilo, chamaram a polícia, quando a polícia chegou, ela já tinha todos os relatos ali do que estava acontecendo. A mulher estava toda suja, com a roupa suja, cabelo todo maltratado, já ela tinha sido jogada no chão, tomou um mata-leão desse criminoso, agredida no meio de um show no Mané Garrincha. A polícia foi chamada, ele foi preso também. Tem outros casos que a gente foi acompanhar no final de semana também. Mulher também agredida dentro de casa, né, então pelo companheiro, né, como a gente trata aqui habitualmente. Então, vários casos. Eu estou citando pelo menos quatro aqui que eu estou me lembrando agora de cabeça. E que bom que a gente tem as medidas protetivas, que bom que a gente tem aí essa lei do feminicídio mais rigorosa, que bom que a gente tem uma legislação que é, sim, bastante atuante, crítica em relação a esse tipo de crime. A legislação está mais rigorosa, as penas estão mais duras, mas ainda assim a gente está vendo esse tipo de crime acontecer. Eu fico me perguntando que sociedade é essa que nós estamos vivendo e as medidas são, sim, importantes. A gente fala aqui com balanços do Tribunal de Justiça aqui do DF. A gente pega aí o total de medidas protetivas e o total de vítimas que, infelizmente, acabaram mesmo com medidas sendo atacadas. A gente sabe que são minoria. Então, essas medidas são importantes. Tem o DISC-180, tem o 190 da PM, tem o 197 da Polícia Civil, que elas possam pedir ajuda, que elas possam denunciar, que o vizinho possa denunciar, que uma testemunha possa denunciar, que qualquer pessoa que presenciar uma violência contra a mulher possa denunciar, para que esses criminosos possam ser presos, condenados e vão cumprir a pena, para que eles possam, de alguma forma, ver se aprendem a viver em sociedade. Então, realmente me chamou muita atenção esses casos do fim de semana. casos absurdos, mais uma vez, casos absurdos de violência contra a mulher.